Música Olha, eu tenho uma família que é muito católica, ou seja, são cinco irmãos. Nossos pais, eles sempre doutrinaram a gente na igreja católica, praticando o catolicismo, frequentando as missas. E a gente é devoto, né, Nossa Senhora. E numa das vindas minhas aqui a trabalho, né, a Belém, se eu não me engano, pelo Curitiba, eu tive a oportunidade de entrar na Basílica e desde esse primeiro dia foi uma paixão, sabe, conhecer a Nossa Senhora do Nazaré e sempre quis participar do Sírio. E hoje eu estou aqui dirigindo o Remo, né, a grande equipe do futebol brasileiro e podendo participar dessa grande festa católica do Brasil. E como que está a expectativa? Tu vai estar aqui em Belém, né, quando estiver rolando o Sírio. Como que vai ser esse primeiro Sírio, assim, como meio cidadão belenense treinando o Remo? Olha, para ser sincero, eu estou muito ansioso, muito ansioso. A esposa está vindo também para participar, o meu filho também, ele está vindo também. Então, é uma coisa única, né, ou seja, vai ser a primeira minha, eu acho, de muita. Se Deus quiser e a Nossa Senhora permitir, quero poder participar bastante. É, tu chegaste aqui abraçando o Sírio e a gente viu que tu recebeu um presente. Também é o Sírio te abraçando, né, como que tu te sente fazendo parte já da cultura paraense também? Feliz, muito feliz, né, foi um presente muito lindo, né, uma imagem de Nossa Senhora do Nazaré, com minha foto, dando boas-vindas, né, e a gente fica, fica assim, emocionado. Emocionado porque fé é uma coisa que está dentro da gente, né, e a gente não pode abrir mão disso, ter Deus no coração, sempre participar, ter Nossa Senhora como nossa mãe. E eu só fico lusão de ar e agradecido por todo esse carinho que a torcida do Remo está me dando e os paraenses. E eu só fico lusão de ar e agradecido por todo esse carinho, né, e a gente fica, fica assim, emocionado.